Com 12 anos de idade, eu li um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Ah, foi legal. Ali, cara, não sei o que é a opção, eu desejei ter um milhão de reais. Sem ter ouvido qualquer pessoa falar sobre isso. Pai Rico, Pai Rico, Pai Rico. Pai Rico, Pai Rico, Pai Rico. Pai Rico, Pai Rico.